Este vídeo apresenta brinquedos que a Diana ajudou a criar. Minha boneca! O que foi? Tentei meu cabelo! O que foi? Eu quero outro! Tá bom! O que você quer? Quero Maria Chiquinha, como o seu! Aham! Tá! Não, tá bom! Obrigada, Diana! Epa! Mr. Chopper! É uma surpresa para você! Super! Super! Incrível! Sou eu! O que está acontecendo? Uau! Estou dentro! Estou dentro! Surpresa! Roma! Não, 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 não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Roma! Socorro! Ah! Diana! Hum... Já sei! Aham! Aham! Diana, coma! Maçã! Maçã! Epa! Ufa! Paz! O Mr. Shopper da Love Diana e a boneca Diana Me Penteio do Love Diana estão disponíveis nessas lojas, vendidas separadamente. Os itens podem variar. Tia maluco! Esse vídeo apresentou brinquedos que a Diana ajudou a criar.